Portal do Sul, o canal das novidades, essa bate E se tu não fizeres, quem fará por ti, esse mundo é sinistro, niga, saiba disso Mas ele não entende, faz a tua cena que depois se surpreende Tempo passa tão depressa, mano, já não volto, dou valer a todos que eu lhe sinto à minha volta Ninguém é falso, já não liga tu pra minha ex, baby, só pergunta qual a cena, não sou o ex Tô ocupado nessa, 50, soares, mano, next, vou pros tudo quando for preciso em cada mês Minha mãe me desce, filho, foca naquilo que eu tô com premisso Tu faz conseguir, pode escrever assim, sempre aqui te tem Lembro muito bem, sempre aconchegar sem casa, nada pra comer E a dispensa tá vazia, fiz um movimento, só Deus sabe quando é que essa cena vai dar certo Mas eu luto todos os dias pra que isso dê certo Raramente vejo niggas como pensamento Raramente vejo niggas como pensamento Começamos mais cedo, pra ver se isso der certo Às vezes eu fico com medo, vimos que isso der certo Mas, anyway, anyways, mano, anyway Nós tamo na luta, everyday, só tamo a poli, anyway, anyway E se então não fiz, és quem fará por ti? Truliano Portal do Sul O canal das novidades Essa bate O canal das novidades